Fala pessoal, beleza? Eu sou o Orlan Charles e seja bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Flauta Doce de 2022. Demorou um pouquinho, mas eu voltei a fazer meus vídeos. E não reparem na minha aparência, eu acabei de gravar o vídeo, tá muito calor aqui em São Bernardo do Campo e tá um clima bem abafado e tô tudo suado, mas nada me impediu de fazer o que eu gosto, que é gravar, que é tocar e etc. E aproveitando que você está vendo esse vídeo, já deixa o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no meu canal pra acompanhar o conteúdo que eu vivo postando, pra acompanhar os meus arranjos e etc. E vamos pro vídeo, que depois a gente conversa mais um pouco. E aí 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 Esta música de autoria de Joy Garland se chama In The Mood, ela já foi trilha sonora de várias novelas, de vários filmes e quem acompanha meu canal sabe que eu adoro fazer trilha sonora. Então espero que tenham gostado, se você ainda não curtiu o vídeo, dá o seu like aqui, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo pessoal, um abraço!